Tem sempre duas coisas que eu gosto de pontuar aqui no meu canal no YouTube. A primeira delas é que o que eu ensino aqui é o que eu sei fazer. Eu não gosto de ficar falando sobre coisas que eu não tenho nenhum conhecimento, até porque seria inapropriado, certo? Outra coisa é que o meu foco aqui no YouTube é falar, conversar de igual para igual com quem é iniciante, ou seja, para quem quer ganhar dinheiro pela internet, quer ter um trabalho home office, mas está começando, está engatinhando. Então a prioridade é falar com esse público. Diante disso, você pode perceber que a maioria dos meus vídeos é voltada para o iniciante, para o novato que quer aprender a ganhar dinheiro no digital, e aí dentro disso eu exploro diferentes nichos, eu exploro diferentes oportunidades para você trabalhar. Pensando nisso, eu também vou buscar ferramentas que são gratuitas. A ideia é que você comece a trabalhar home office sem investimento. E uma das minhas ferramentas prediletas é o Canva, porque dentro dele a gente consegue fazer infinitas coisas, muita coisa mesmo, de maneira 100% gratuita. Existem também, obviamente, ferramentas dentro do Canva que são pagas, mas eu sempre mostro aqui para vocês a possibilidade de trabalhar com as que são gratuitas, tá? Os aplicativos gratuitos, enfim, imagens gratuitas, tudo isso a gente consegue usar aqui no Canva. E por isso que esse vídeo é sobre como ganhar dinheiro no Canva sendo iniciante. Lembrando que tudo aquilo que eu vou te mostrar aqui na tela do computador, porque é mais fácil mostrar assim, você também consegue fazer pelo aplicativo no seu celular, tá bom? Então é reproduzível aqui no aplicativo do Canva, que também é um aplicativo gratuito, tá? Vou abrir o meu aqui só para você dar uma olhada. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui ó, aplicativo do Canva, é bem tranquilo, você consegue baixar aí, seja no Android ou no iOS, tá bom? Bora para a tela do PC. Primeira coisa que você tem que fazer, se você estiver no seu computador ou se você estiver lá no celular, você vai baixar o aplicativo pelo computador, você vai digitar Canva aqui, a gente vai direto para o site que é canva.com. Para fazer o seu login ali, é bem simples, você pode colocar o seu e-mail ali e pronto, você já está na sua conta, beleza? Vai logar com o seu e-mail, é tranquilo. Existem muitas formas de você ganhar dinheiro com Canva e eu quero te apresentar o que eu considero as melhores, as mais simples. Eu vou mostrar como eu ganho dinheiro com Canva, tá? Bom, aqui logo de cara você vê o quê? Designs para YouTube e designs para Instagram. Eu também faço designs para produzir anúncios. Eu ganho dinheiro com Canva criando miniaturas para os meus vídeos no YouTube. Aqui são algumas das miniaturas que eu já usei aqui no meu canal e você pode olhar aqui, vou abrir o meu canal para ver que eu não estou mentindo. Estou aqui no meu canal, vou te mostrar aqui as últimas miniaturas, são miniaturas todas eu fiz aqui no Canva. E aí você vai falar, suas miniaturas são muito simples, né? Essas miniaturas não são atrativas e tudo mais. E lá no meu curso do YouTube para iniciantes, inclusive, eu explico que você não precisa fazer miniaturas mirabolantes para viralizar vídeo. As suas miniaturas precisam ter os elementos corretos para viralizar vídeo. Por exemplo, essa miniatura aqui eu fiz no Canva e eu estou com quase 800 mil visualizações. Ou seja, eu viralizei. Ah, mas foi uma sorte. Não, tem essa outra aqui que eu também fiz no Canva, estou com 50 mil visualizações. Tem essa outra aqui, ó, que tem mais de 127 mil visualizações. E é super simples e eu também fiz no Canva. E são várias outras que tem 30, 50, 20 e poucas, tá? Então, assim, você precisa saber o que é que sua miniatura tem. Não quer dizer que tem gente que fala, miniatura boa é só aquela que é feita no Photoshop, miniatura boa é só aquela que é feita em ferramentas pagas e tudo mais. Mentira! Eu estou aqui para te provar que eu faço as minhas miniaturas no Canva de uma maneira simples, bem rápida e fácil. Inclusive, eu ensino a fazer isso lá no do Zero ao Prata. E aqui, ó, eu tenho miniaturas que viralizam e que me dão muito dinheiro. Como eu mostrei para vocês aqui, ó, essa miniatura está aqui, ó, no Canva, na minha conta do Canva, que é essa aqui, que o vídeo está com quase 800 mil visualizações. E como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, ela sozinha, esse vídeo aqui me deu já 17 mil reais, quase 17 mil reais. A essa altura já está com mais de 17 mil reais. Só esse vídeo que viralizou e eu fiz a miniatura aqui no Canva, tá? Tem gente que faz miniaturas aí cheia de coisa e não sei o que, e os vídeos não pegam muitas visualizações. E, na verdade, o que a gente quer mesmo é colocar dinheiro no bolso, tá? Então, uma das formas que eu ganho dinheiro no Canva, eu, Kim, tá? É fazendo miniaturas para o meu canal no YouTube. Óbvio que não é só a miniatura que me dá o dinheiro, né? Eu preciso fazer a miniatura e jogar lá no meu canal no YouTube. O canal do YouTube é monetizado e aí é um outro trampo que a gente faz para ganhar dinheiro, que é produzindo conteúdos aqui no YouTube. E eu sempre falo disso aqui no canal, tem uma playlist inteira sobre como ganhar dinheiro no YouTube. Tenho também o meu treinamento do Zero a Prata, o link sempre está aqui na descrição do vídeo, onde eu me ensino a você fazer isso e ganhar aí muito dinheiro através do YouTube. Eu também crio posts para o meu Instagram, que eu também ganho dinheiro no Instagram. Como que eu ganho dinheiro no Instagram? Criando Reels, que eu faço isso aqui no Instagram, tá? A gente tem aqui, por exemplo, esse Reels aqui, ó, eu fiz também aqui no Canva. Ele tá aqui. E eu faço muitos Reels que são pagos pelas marcas que me contratam para fazer e publicar aqui. Publicidade, eu faço aqui. Também eu tenho esse outro Reels que eu fiz aqui. Tem muitos outros. Quando você entra no meu Instagram, você vê, sem contar esses outros posts aqui, ó. Tudo é feito aqui no Canva, tá? É uma outra forma de ganhar dinheiro também que eu faço. Tem também anúncios, ó. Todos esses anúncios aqui, ó. Aqui, ó. Tudo que eu faço para divulgar lá no Facebook Ads e vender os meus treinamentos através do Facebook, criando anúncios, eu também crio aqui no Canva. Tá vendo, ó? Simples, porém, que eu consigo fazer tudo isso de maneira gratuita aqui no Canva, colocando os elementos. Eu vou lá e busco os elementos aqui, ó. Eu pego um pronto, um modelo pronto. Por exemplo, esse aqui. Vamos supor, eu vou adicionar numa nova página. Aqui, ó. Esse aqui é o anúncio que eu criei. Eu pego esse aqui. Aí, vamos supor que eu quero colocar um celular igual eu coloquei ali em cima. Eu venho aqui em elementos, digito celular. E aí, eu substituo. Apago esse hambúrguer que está aqui e coloco um celular. Coloco aqui. Aí, vamos supor que eu quero colocar uma foto minha. Eu venho aqui em uploads e escolho uma foto minha, tá? Estou dando um exemplo aqui bem rápido só para a título de aula. Coloco essa foto minha aqui e aí anuncio alguma coisa, ó. Link. Clique, se fosse um anúncio, clique em saiba mais. Aí, eu venho aqui e aumento isso aqui. Posso colocar uma cor mais chamativa, como, por exemplo, vermelho. E ir mudando outras coisas. Isso daqui poderia se tornar um anúncio, tá? Isso aqui é exemplo, mas é como eu faço isso. Posso colocar outras coisas aqui também. Posso vir em elementos e colocar dinheiro. Aqui, ó. Pego aqui. Diminuo isso aqui. Jogo para trás, para o fundo. Olha lá, tá vendo, ó? E aí, eu posso ajustar. Posso duplicar, copiar e colar. Ó, já criei outro. Jogo para o fundo. E assim por diante. E aí, rapidamente, eu vou criando o meu anúncio, tá? Então, eu também faço anúncio. Também ganho dinheiro do Canva dessa forma. Ah, mas eu não tenho um canal no YouTube. Eu não tenho um Instagram. Eu quero fazer... Eu quero usar o Canva para prestar serviço para outras pessoas. Como é que eu faço? Onde que eu conseguiria encontrar esses clientes? Aqui no Instagram, você consegue encontrar clientes, né? Você pode pegar, por exemplo, uma pessoa como eu, que tem treinamentos e tudo mais. E divulgar os seus serviços, né? Pode, por exemplo, vir aqui, clicar em redes sociais. E aí, ele vai te dar algumas sugestões para você ir editando. A gente vem aqui em criar design para a rede social. Eu escolhi aqui o formato do Instagram. E aqui, ele vai te dar já algumas opções. Eu posso, por exemplo, pegar agora a Páscoa. E a gente está próximo da Páscoa. E divulgar aqui, ó. Promoção de Páscoa. Cliquei nesse aqui. Gostei mais desse aqui, ó. E aí, vamos supor, eu faço uma arte aqui para quem vende ovos de Páscoa, né? Sorteio de Páscoa. Eu posso simplesmente ir mudando isso aqui de acordo com o meu cliente. Coloco o telefone do meu cliente aqui. Aqui você muda. Vamos supor que aqui, o meu cliente, a arroba dele é arroba chocolate. E aí, eu vou fazendo a edição. Arroba ovos de chocolate. Coloco o telefone dele aqui. Mudo o telefone dele. O que tiver que mudar. Coloca 809. Mudei. Vamos supor que eu mudei ali. E aí, aqui, eu faço a arte. Posso mudar as cores, né? Ele fala, ah, eu quero o meu amarelo mais destacado. Eu quero esse fundo aqui. Eu não quero esse marrom. Eu quero um roxo. E aí, você vai mudando a arte. Coloca as fotos dos ovos de chocolate que o seu cliente te mandar, por exemplo. Vamos supor que ele te mandou outras fotos. Ovos de Páscoa. E aí, eu vou subir as fotos que ele me mandou. Deixa eu ver. Aqui, ó. Essa daqui já é diferente. Essa daqui já é diferente. Olha só. Já mudei a arte em poucos cliques. Só ali. Com as opções. Ou que o Canva me dá. Ou as opções que o meu cliente me enviar. Tá? Lembrando que o que tiver com essa coroinha aqui. É pró. É pago. Então, se você tiver no gratuito. Você usa as imagens gratuitas. E é isso aí. Então, essa é uma opção de você criar artes e oferecer para as pessoas no Instagram. Ou ainda, você pode vir em sites como o 20pila, por exemplo. E oferecer o seu serviço aqui. Eu tenho uma aula completa sobre como você vai oferecer o seu serviço no 20pila. Eu vou deixar aqui no card. E aí, olha só. Artes Instagram. Para você ver como você pode oferecer as suas artes que você cria lá no Canva. Aqui, ó. Eu vou criar a marca e a identidade visual da sua empresa. Essa pessoa cobra 270 reais para fazer isso. Muitas pessoas acham que no site do 20pila você só tem que cobrar 20 reais para fazer o seu serviço. E não é bem assim, ó. Tem pessoas que pagam mais valores. Olha só. Aqui ela tem 4.9 de avaliação. Tá? É um perfil, ó. Vendedor nível ouro que cobra 270 reais. Ou seja, é uma pessoa que tem uma boa reputação aqui. Já fechou vários e vários negócios. Olha só. Qualificações. E ela cobra 270 reais. Então, você pode oferecer aqui o que você quiser. Pelo preço que você quiser. É aqui, ó. Eu vou fazer post para Instagram e outras redes. 35 reais. Eu vou criar a sua arte gráfica. 30 reais. Eu vou criar a identidade visual da sua empresa. Esse aqui é o 260 reais. E aqui, por... Aí você pode criar várias coisas, ó. Logo, não só post para Instagram. Aqui no Canva, você tem infinitas possibilidades. Como eu te mostrei, você pode criar miniaturas. Você pode criar post para Instagram. Você pode criar Reels. Você pode criar vídeos e tudo mais. Vem como. Existe uma outra forma também. De você ganhar dinheiro com Canva. Que é uma forma... É uma outra forma que eu também ganho dinheiro com Canva. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui eu estou no site da Hero Spark. Nossa parceira do canal. Onde eu tenho todos os meus produtos hospedados aqui. Todos os meus alunos acessam os cursos que eles compram. Os treinamentos que eles compram através da Hero Spark. Um dos produtos que eu tenho aqui é o e-book Textos que Vendem. Eu vou clicar nele aqui. Inclusive, eu mostrei para vocês agora o anúncio que eu fiz dele. Quando o aluno compra o Textos que Vendem. Aparece essa página aqui para ele. Está carregando. Porque são mais de 90 páginas de e-book. É um e-book muito completo. E aqui você vê o e-book. Então, a gente criou o texto. E aí desenvolveu a arte. Ou seja, fez a diagramação do e-book. Tudo isso que você está vendo aqui. Toda a diagramação do e-book. Todo o texto. A arte. O que a gente colocou nele. Todas as informações visuais desse e-book. Como ele foi diagramado no centro da página. Com negrito. Com título e páginas. E tudo mais. Tudo isso foi feito aonde? No Canva. Aqui. Então, a gente vem aqui e digita e-book. Aqui aparecem algumas opções de e-book. Para a gente começar a editar. Por exemplo, esse de marketing digital. Que é muito parecido com o outro que a gente fez. Que é o do Textos que Vendem. Aqui. Eu tenho a opção de mudar o fundo. A foto. Eu quero colocar a minha foto. Porque é o meu e-book. Então, você vem aqui em uploads. E escolhe uma foto sua. Para colocar aqui. Para divulgar o seu produto. Por exemplo. Né? Então, deixa eu ver uma foto minha. Que combinaria um pouco mais. Peguei uma foto minha aqui. Vamos supor que eu queira usar essa foto. Aí eu virei aqui. Aqui eu tenho o removedor de fundo. Porque eu uso o Canva Pro. Mas você pode remover o fundo em qualquer removedor gratuito que você acha no Google. E traz a sua foto para cá. Você coloca lá para trás. Para trás. Está vendo? Aqui eu já mudei. E aí eu poderia fazer alterações. Aqui embaixo eu vou adicionando páginas. Está vendo? Eu vou adicionando páginas. Onde eu posso colocar o título. Escrever aqui o cabeçalho. Colocar de branco. Depois eu posso adicionar outro texto. Uma caixa de texto. Olha lá. Ele já vai me sugerindo. Digite o seu parágrafo. Está vendo? É muito incrível. Porque você não se perde. Depois você pode colocar um subcabeçalho. O corpo do texto. Tudo isso o Canva já te dá. Você escolhe o tamanho da letra. E assim você vai adicionando páginas ao seu e-book. Tá? Então tudo isso você consegue fazer. E o melhor. Você cria o seu e-book aqui. E tem a opção de hospedar ele aqui. Na Hero Spark. Criar novo produto aqui. E aí ele vai te dar a opção de hospedar o e-book. Você vem aqui. Você coloca o tema do seu e-book aqui. Eu ensinei a criar e-book. Inclusive naquele vídeo. Que bombou. Que está com quase 800 mil visualizações. Eu ensino passo a passo da criação de um e-book. Usando ainda ferramentas de inteligência artificial. Para agilizar ainda mais esse processo. Eu recomendo que você assista a aula completa lá. Mas aqui você vem. Coloca o nome do seu produto. Escolhe a capa. Salva. Continua. E depois que o seu e-book está pronto. Aqui você vem compartilhar. Baixa ele em PDF. Aqui você coloca aqui. PDF. Baixou. E sobe aqui. Para Hero Spark. Tá? E aí ele vai ficar igual o meu aqui. E você pode vender o seu e-book. A Hero Spark te dá um link de venda. E você consegue vender. Quer ver? Vou mostrar aqui a página de vendas que eu criei para o meu e-book. Que você consegue criar também a sua página de vendas gratuita aqui na Hero. Aqui ó. É a página de vendas do meu e-book. Eu fiz essa página de vendas grátis aqui dentro da Hero Spark. Tá vendo? Aí o aluno se interessou. Ele vem aqui. Clica no botãozinho de quero comprar. E aí a Hero Spark faz toda a transação. Tá? A Hero Spark vende para o aluno. Ele pode pagar em cartão de crédito, boleto, Pix. E você recebe. Porque você coloca os dados da sua conta na Hero Spark. Para você receber via transferência bancária. Você solicita ali o dinheiro. Vai cair na sua conta dentro de alguns dias úteis ali. A Hero faz a transferência para você. E é aquilo que eu falo, né? Vale muito a pena. Porque só para você ter uma ideia aqui. Eu já saquei quase 200 mil reais na Hero Spark desde que eu comecei a trabalhar com essa plataforma. Por isso que eu recomendo muito. Inclusive o link para você se cadastrar grátis na Hero Spark. Tá aqui na descrição do vídeo, tá? Então assim, existem muitas formas de ganhar dinheiro com a Hero. Todos os meses... Deixa eu voltar aqui, ó. Vou vir aqui em transações realizadas. Do dia 1 de março até hoje que eu estou gravando esse vídeo que é dia 27 de março. Vamos ver quanto que eu fiz na Hero Spark. Olha só. Depois das taxas, valor líquido. 13 mil 820. Com certeza eu vou fechar o mês com 14 mil. E esse mês é um mês muito específico. Porque eu estava fazendo anúncios nos últimos meses e estava passando ali de 20 mil... Cheguei a fazer 27 mil reais na Hero Spark nos últimos meses. Só que fazendo anúncio. Esse mês eu não fiz anúncio e a gente está fazendo 14 mil reais sem anúncios. O que é muito bom porque eu não tenho que tirar dinheiro para pagar anúncio. E aí o meu lucro líquido acaba sendo maior. E está valendo muito a pena. Isso trabalhando com a Hero Spark, tá? Você pode ter resultados expressivos se você tiver uma boa fonte de divulgação. Eu gosto de divulgar pelo YouTube. Mas aí vai de você se você quer divulgar pelo Instagram, pelo YouTube, onde for. Lembrando que você também pode ganhar dinheiro com o Canva produzindo o conteúdo para outras pessoas. Se você não quiser produzir conteúdo para você mesmo. Eu prefiro produzir para mim mesma e vender, né? Correr atrás do que é meu ali. Mas você pode também correr atrás do seu ajudando outras pessoas, né? Outros criadores de conteúdo. Então é isso. Da minha experiência que dá para ganhar muito dinheiro com o Canva. Da forma que eu uso aqui. Mostrei para você os meus bastidores. Como é que eu faço para ganhar dinheiro com o Canva. Eu ganho bastante dinheiro usando o Canva, né? Mas é óbvio que eu tenho as minhas estratégias em cima disso. Não é só criar minha miniatura sem fazer o meu vídeo. Eu faço o meu vídeo. Corra atrás disso lá no YouTube. E a miniatura ajuda muito trazendo os cliques para mim. Corra atrás ali de produzir o meu conteúdo do Canva para postar no meu Instagram. Que eu também consigo ganhar dinheiro através de publicidade lá. Corra atrás aqui para fazer os meus anúncios e tudo mais. O que eu mostrei para você. E principalmente aqui produzindo o meu e-book divulgando. Que aí eu coloco o dinheiro no bolso. Cada venda que eu faço ali entra um dinheiro para mim. Aí eu vendo o e-book baratinho, R$19,90. Você pode fazer isso também, tá? Bem como novamente você pode vender para outras pessoas se você não quiser produzir o seu próprio conteúdo. Essa é a minha experiência com o Canva. Estou mostrando para você aqui a realidade. Eu uso todos os dias o Canva. E eu trabalho com ele há muito tempo. E funciona para mim. Eu tenho certeza que vai funcionar para você também. A gente também tem um curso específico de Canva. Eu vou deixar o link aqui para você. Também é um curso extremamente completo. Que vale muito a pena estar aqui na Academia Walashay. Todos os meus cursos você encontra no meu site. Mas eu tenho um curso de Canva junto com o Felipe Tavares. Que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Ele é expert em Canva. A maioria das aulas é ele que ministra. E eu te convido a conhecer, tá? O vídeo de hoje é esse. Eu espero que tenha te ajudado. Compartilha com quem precisa dessa informação. Tem muita gente que precisa fazer uma grana. Fazer uma renda extra. Ou ainda ganhar dinheiro pela internet. E está sem saber como agir. E o Canva é uma excelente ferramenta. Uma excelente fonte de renda para você ganhar dinheiro trabalhando home office. Ou seja, trabalhando em casa. É isso. Um forte abraço. Obrigada por assistir até aqui. E até a próxima.